Salve, salve moçada! Aqui é o Eric e eu vim aqui falar sobre torneio de férias do Mais Esportes. Cara, jogar torneio é algo incrível, é uma experiência muito legal. Além de você estar jogando com seus amigos, você também evolui muito individualmente como jogador disputando torneios. Então, cara, fica a dica aí pra você que não ficou muito feliz com o Soella nessa season, mano. Pega o time, começa a jogar com eles, né, você vai evoluir bastante. Mas vamos lá, né, o torneio vai começar no dia 8 de janeiro, ou seja, você tem praticamente um mês, né. Tô fazendo esse vídeo aqui, hoje é dia 5 de dezembro, então você tem mais que um mês pra poder dar uma treinada pro campeonato. Vamos lá, no dia 8 vai começar a fase de grupos, então a gente vai ter fase de grupos no torneio. Isso é muito da hora, serão 16 grupos. E dentro desses grupos aí, você joga a primeira fase de grupos. Classificou pros playoffs, na outra semana, a partir do dia 15 de janeiro, vai começar os playoffs. E aí os playoffs já vão ser MD3. Cara, isso é muito importante, porque a coisa mais, assim, chata e tal de você jogar um torneio é aquele torneio que você jogou, perdeu o primeiro jogo e acabou, aí você fica lá, tipo... É, acabou, gente, acabou. Perdemos o jogo aí, acabou isso aí. Não, então, eu quero um torneio que os times evoluam, que os times, né, busquem melhora e por aí vai. Então, por isso que a gente vai ter a fase de grupos e por isso a gente vai ter apenas MD3 nas playoffs. Não vai ter playoff com MD1, porque MD1, cara, não é legal, eu não gosto de MD1 em campeonato. Então, assim, eu já joguei muitos campeonatos e por isso a gente resolveu fazer esse campeonato dessa maneira. O Mais Esportes tá organizando esse campeonato junto com a SDL, que é uma organização que faz vários campeonatos, então os caras mandam bem. E a gente tá utilizando também a plataforma do Battlefy, que é muito boa pra isso, facilita demais, porque, gente, vocês não sabem como que era organizar torneio antes de ter a Battlefy. Era muito difícil. Eu mesmo cheguei a fazer torneio antes de ter servidor no Brasil de LOL, né, e era complicado. Era, tipo, tabelinha, Excel, tudo tentando, né, ajeitar tudo e era muito complicado. Vamos lá. Esse torneio vai ter vagas limitadas, ou seja, apenas 64 times vão poder jogar. Então vai ser um torneio em janeiro com apenas 64 times. Se você perder a inscrição, cara, já era, mas quem sabe você não jogue o próximo. Vamos lá. Os vencedores, o primeiro lugar e o segundo lugar, vão ganhar uma premiação em dinheiro. O primeiro vai ganhar 450 reais e o segundo lugar vai ganhar 250 reais. Eu acho que isso também é muito interessante, é muito legal, porque a gente vai estar fomentando, né, essa questão do esporte no Brasil, que precisa bastante. Pra deixar tudo ainda melhor, a gente vai ter stream dos torneios a partir dos playoffs. Tô cogitando também fazer uma stream sobre a fase de grupos, quem sabe, né? Mas durante os playoffs a gente vai ter stream sim, vai ter narrador, vai ter comentarista, então vai ser bem da hora. Fora isso, a gente vai estar fazendo uma cobertura no Mais Esportes sobre o torneio de férias. A gente vai falar sobre alguns times que estão se destacando no campeonato, vai ter uma cobertura bem legal lá no Mais Esportes. Vai ter vídeo aqui no canal sobre jogadas, então, cara, vai ser bem da hora. Então é isso daí, galera. Pra você entrar e participar, é uma inscrição de 20 reais, é bem barato, né, cara? É, sei lá, 4 reais por jogador, praticamente. Se o seu time tiver mais jogadores, é até menos, então, e você vai ter uma experiência bem legal. Saca só, você vai jogar um campeonato durante as férias com o seu clã, com os seus amigos, com o seu time. Vocês vão evoluir, vocês vão jogar mais de uma partida, vai ter vários jogos aí. Caso vocês se classifiquem, vai ter jogo demais, cara. Terão jogos que serão narrados e você ainda pode ganhar a premiação. Então, assim, eu acho que foi bem da hora o formato do torneio. Comenta aí o que você achou e, cara, se você quer jogar, não perde tempo, porque, como eu falei, são 64 vagas. Não vai ter mais que isso, beleza? Então, já vai lá, realize a sua inscrição, beleza? Ah, pra você realizar a inscrição nesse torneio, o link vai estar aí na descrição, beleza? E também tem um Discord que a gente criou pra tirar dúvidas de tudo do campeonato. Qualquer dúvida, é só entrar lá no Discord que tem uma galera lá pra poder responder, tem uma equipe bem da hora trabalhando pra fazer esse campeonato funcionar. Então, se você estiver vendo isso no Facebook, já marca o seu time aí com quem você quer jogar, já deixa o seu like. E se você estiver vendo esse vídeo no YouTube, se inscreva no canal se você não for um inscrito e deixa o seu like aí. Um grande abraço e valeu!